Com 62% do transporte de carga concentrado nas rodovias, segundo o IBGE, o setor lidera o número de acidentes de trabalho no país. Logo depois aparece no ranking a construção civil. Ao todo, o Brasil registra por ano 710 mil acidentes de trabalho, com 2.800 mortes e mais de 1.500 incapacitados permanentes. Esta estatística tem um custo elevado. Utilizando estudos da Organização Internacional do Trabalho, o governo estima que o prejuízo a cada ano, com acidentes, incapacitações e mortes ligadas ao trabalho, chega a 200 bilhões de reais. Segundo a estimativa da OIT, são 4% do PIB que nós perdemos e que poderiam ser evitados com ações de prevenção e com efetivo engajamento da sociedade em geral na prevenção dos acidentes. Janaína é um exemplo desse universo de pessoas que estão incapacitadas para trabalhar. Professora da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, foi diagnosticada com depressão há um ano e meio. A doença, junto com a ansiedade, representa, segundo o Ministério do Trabalho, quase metade dos casos de saúde mental relacionados a atividades profissionais no país. Fui diagnosticada com depressão, devido ao estresse, ansiedade e também autocobrança relacionada ao trabalho. É um tratamento demorado, não é algo rápido que de um dia para a noite você está melhor, não. Para alertar a sociedade sobre o tamanho desse problema, o Ministério do Trabalho lançou a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que tem a meta de conscientizar patrões e empregados, além de ampliar a fiscalização nos ambientes de trabalho em todo o país. A campanha tem o objetivo de despertar uma consciência educativa para promover um novo comportamento, tanto do empregador como do próprio trabalhador e a sociedade como um todo, que tem o objetivo justamente de reduzir esses números, para que os números, que são elementos que proporcionam a ocorrência dos acidentes, como também muitas vezes afeta de uma forma indireta e que leva o trabalhador a ficar doente, dada a sua exposição, é fundamental. A campanha tem esse objetivo.